E aí galera, beleza? Estou trazendo mais um produto da China importado aí pra vocês Dessa vez, uns fones de ouvido super barato Esses fones foram construídos pela Xiaomi Fui fornecido pela loja Banggood pra fazer demonstração aqui no canal Estou trazendo eles Eles são chamados de... deixa eu ver se eu lembro o nome deles Porque é um pouquinho estranho, né? O Xiaomi Piston Flash Edition Eu acho que é assim que se pronuncia Eu vou colocar o nome aqui na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês Então, são esses fones Eu recebi duas unidades, um branco, um preto Na loja também tem disponível outras cores Como um rosa metálico, um verde metálico E um lilás metálico São cores bem interessantes E cara, o melhor de tudo é que esses fones custam apenas 22 reais Mano, são fones de ótíssima qualidade Eu estou falando assim, separando as sílabas Porque vocês não tem ideia Eu não tenho como demonstrar pra vocês a qualidade desses fones Por exemplo, eu estou escutando aquela música aqui De Lil Jon, né? Turn out for what? Mano, você sabe a batida que essa música tem, né? Aquela grave bem louco mesmo E eu estou escutando aqui, mano, nos fones Esses fones custam apenas 22 reais Você aí que tem uma lojinha, você pode comprar várias unidades Porque esses produtos não são taxados Então você pode comprar na loja Banggood De enxurrada e revender aqui no Brasil Por pelo menos 50 reais São fones idiotíssimas com qualidade Sem falar que ele tem várias cores Que você pode... Mano, deixa eu colocar aqui na música Que eu estou aqui, ó Com o meu OnePlus 5 Deixa eu dar uma reprodução na música É quase impossível você escutar a música com esses fones E não se balançar Porque é muito louco, mano Olha o volume onde está Olha o volume onde está Eu não estou no último volume, olha só Ó Ó Mano Para uns fones que custam apenas 22 reais E ter um grave dessa qualidade Pô, é enlouquecedor Então, pessoal Estou deixando o link desses fones aqui na descrição do vídeo Porque realmente não tem como eu mostrar para vocês Qual a qualidade deles Vocês realmente vão ter que comprar pelo menos uma unidade Para ver o que é que eu estou falando Se eu estou falando na verdade ou não Mas pode ter certeza que esses fones São de otíssima qualidade E custam apenas 22 reais São construídos pela Xiaomi E vocês sabem que a Xiaomi costuma Construir esses tipos de produtos Muito bem construídos, né? E vocês provavelmente sabem que eu não estou mentindo Porque eu já apresentei vários produtos aqui E eu não tenho nenhuma razão para mentir para vocês Inclusive, quando eu tenho que falar mal Eu realmente falo Mas a galera também está pegando muito no meu pé, né? Porque quando eu elogio Recentemente fiz um vídeo do OnePlus 5, né? Só elogiando o dispositivo Porque eu realmente gostei Em absolutamente tudo no dispositivo Aí quando eu faço um vídeo Criticando algum smartphone E a galera vem me atacando também Pô, essa galera não sabe o que quer, mano Esse povo... Não sei não Mas enfim, pessoal O link de compra está na descrição do vídeo O produto não é taxado Ele leva cerca de uns 30, 40, 50 dias No máximo para chegar Dependendo do lugar que você mora Se você mora na capital Em São Paulo Essas capitais Chega bem mais rápido Do que aqui, por exemplo Que eu moro no interior da Bahia, né? Não tem nem comparação, né? Que o produto sai lá do sudeste e do sul Para vir para cá para o nordeste Leve um tempinho realmente Então é isso Qualquer outra dúvida Vocês podem deixar nos comentários Que eu vou tentar responder Se eu não responder A outra galerinha dos comentários Provavelmente vai responder a você Se você tiver alguma dúvida Com relação à importação de produtos Nessas lojas que são parceiras Aqui do canal E são super confiáveis Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like, favorita Até a próxima Tchau